Big Space E nesse momento da quarentena vou analisar antes de dormir o comercial da Hora do Terror Vem comigo Há décadas criou-se um grande mistério Existem seres vivos em outros planetas Esse comercial foi de 2008 e claro que ele prevê o futuro do que ia acontecer no Brasil e no mundo um ataque extraterrestre que ia dominar a Terra Alguns acreditam que seres com inteligência superior a dos humanos irão invadir e abduzir seres da nossa espécie Já os céticos discordam e zoomam dos que creem nesse mistério E você, no que acredita? Eu vou dar play aqui e vamos assistir juntos A décadas criou-se um grande mistério Adoro mistério Minha gente, pausa pra isso Olha lá atrás, minha gente Prevendo o futuro que ia ser passinho Olha o óculos dele Adorei Ele tá ali Eu só o quê? Só calaço Vamos embora Ver o resto Eles vivam sem outros planetas Alguns acreditam que... Uh, pausa, pausa, pausa Quem é você aí no rolê? Olha só Número 1 Com a mão pra cima Ei, cintura solta A número 2 Ela fica assim, ó Nadando na face da terra Não sei o que de nada ela tá fazendo O número 3 sou eu Porque eu sempre gostei de segurar nos brinquedos assim Que eu fico batendo com a cabeça, né? Eu seguro aqui Quem é você no rolê? Agora ela tá dançando a Lady Gaga Nha, nha, ah, ah, ah Pausa, pausa Eu não sei o nome desse brinquedo E eu não lembro de ter visto esse brinquedo na terra Claro que eu ia vomitar até a morte Você que sabe o nome desse brinquedo aí Faz favor, diz aqui nos comentários Qual o nome desse brinquedo Vamos embora, bora olhar o resto Um casalzinho, olha lá Pausa, pausa Minha gente, vamos combinar Esses extraterrestres estão dentro do parque Do Mirabilândia, certo, à noite Só que não tem ninguém Na fila do Trem Fantasma Isso é impossível, por mais bobo Que o Trem Fantasma pareça ser Mas sempre tá lotado, sempre tem gente Tá sem ninguém ali Então tem alguma coisa errada Vai ver o povo correu com medo, né, tem isso, né Vamos acompanhar, bora ver o resto Olha, agora pare Sacanagem, pega no bumbum Olha quem está ali parado Ali ele tá o quê? Eu tô só calado Olha a cara dele ali Ele só segue o bonde Bora ver o resto Deu uma paralisada no povo ali, ó Parou de novo, minha gente O que é que eu tô percebendo? Esses extraterrestres estão querendo apenas Pular, afilar ali, ó Entrar primeiro na fila que todo mundo Porque todo mundo que tá no brinquedo Ele para Eu tô percebendo que ele quer entrar na frente É dos outros Tão espertinho, dando uma de doido Pra cima da gente Só tô observando Eita Eita Deixa o like Se inscreve Manda mais comentário aí pro canal Que a gente vai fazer mais react Da hora do terror Também do Hopi Hari E dos outros parques Que façam Evento de terror, né Se inscreve Big Space